Jossaba já perde a bola no começo do jogo, olha a tensão no meio, enorme por Joinville, fez história lá, olha só o Bolt, olha o Bolt de bico, a bola passa à direita do bigode. Pessoal legal, segurou bem ali o Leandrinho, recebe de volta no meio, o Thiago está lá para fazer a defesa, ela entrou, gol! Ele acreditou, dividiu com o Thiago, o Thiago soltou a bola com ela em posse, o Bagrim Saboado atacou de novo, Leandrinho estava esperto na passada, ele resvala a bola e vai para o fundo do gol, falha do Thiago, mérito para a esperteza do Leandrinho, aberta a lata do Jaraguá em Joa Saba, para o meio, Caçapa! Gol do Pesce! Um chute, um cruzamento, um passe que passou batido pelo Andrei e pelo Peru, que estava na marcação e deixou o Pesce escapar, ficar na cara do bigode e só empurrar para o fundo do gol! Tudo igual na UNOESC! Tenta passar, tenta bater para o meio! O jogador, acho que o Deivão, Leandrinho estava livre, olha aí em cima! Dalinho, Leandrinho! Pirulito fica aqui na segunda trave, bola nele de letra e o goleiro... Estatísticas, né? Batida para o meio! Gol! Do Joa Saba! O passe do Juninho, ele vai encarando, ele bate, a bola desvia no meio da área e vai para o fundo do gol, faltando três minutos para o intervalo, dá para marcar esse gol para o Vico também! Dois para o Joa Saba, um para o Jaraguá! Caçapa, Paulinho! Boa bola do Peru, o Peru anda na ala, né? Para receber essa bola lá na frente! Bolt na bola, Neto atrás, bola nele, ele bate, pega bigode! Pega bigode de novo! Lá vai o Neto para o lado, olha aí! Passa aqui! Ligação do outro lado, chute para o gol do Pesce! Vai tentando encarar, olha como o Rodrigo olha nos olhos do jogador que tem a bola, né? Ele bate bonito, bate... Olha aí! Escapuliu o Deivão na cara do gol! Caçapa! Gol! Deivão saiu livre, chapa bonito no cantinho do Thiago para explodir a galera na UNOESC! É o terceiro gol do Joa Saba no jogo! Faltam dez para o final, Paulinho japonês, três a um! Que golaço do Deivão! Que chapada que ele dá, ó, tirando o Thiago! Golaço em cima do ombro esquerdo do Thiago! Não tem espaço, fecha bem o Joa Saba! Bolt girou e achou um canto! Gol! Gol do Jaraguá! Passo mínimo! Olha só o chute do Bolt no segundo pata! Vai lá o Felipe! Ela passa do bigode e o Felipe só escora para o fundo do gol! Tem jogo! Gol que bota pimenta na partida! Hein, Joa Saba? Pega ali nas costas dele, assobrando para o Eka! Olha o Bolt na cara do gol para empatar! Vai na rede pelo lado de...